E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou tentar resolver esses três cubos aqui ao mesmo tempo. Vamos lá! No último vídeo, o vídeo de sexta, vocês gostaram bastante do desafio que eu fiz, só com movimentos duplos. Então hoje eu estou aqui de novo para fazer um desafio resolvendo esses três cubos aqui ao mesmo tempo. Os movimentos vão ser alternados, então eu nunca vou fazer dois movimentos no 3x3, nem no Pyramix, nem no SQB. E como o 3x3 precisa de mais movimentos para ser resolvido, eu vou fazer um no 3x3, um no Pyramix, um no 3x3, um no SQB. E vai assim. Porque senão o 3x3 vai ficar faltando um monte para acabar e os dois aqui já vão estar prontos. Então antes eu quero pedir para você se inscrever e deixar um gostei. E também dar uma passada no botão Seja Membro, olha lá e vê os benefícios. Eu acho que você vai gostar. E é uma forma de você ajudar o canal. Então vamos começar. Vou embaralhar esses três cubos aqui aleatório mesmo. Pronto, os três estão embaralhados já. Agora vamos começar. Eu vou fazer como eu falei, o 3x3, Pyramix. 3x3, SQB. Porque senão o Pyramix e o SQB vão acabar antes do 3x3 e vai ficar só o 3x3 para resolver o normal. Vamos começar. Tchau. 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 Então gente, acabei o SQB aqui. Tá nessa situação aqui. E vamos continuar agora. Tchau. 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 Pronto, acabei o Pyramix. Agora é só terminar a PLL. Gente, vocês viram que Foi bem difícil, eu parei várias vezes Mas desafio cumprido Três cubos ao mesmo tempo Aqui Eu dei umas erradas, mas eu só fiz Por exemplo isso, depois voltei e fiz isso Eu não fiz mais de movimento Por vez, né De mexer Eu posso ter errado a ordem de alguns Mas, gente, foi bem difícil E acho que valeu, né Mas, gente, é isso, desafio cumprido Três cubos ao mesmo tempo Então, tchau